Vamos continuar fofoca, porque você acha que acabou o assunto? O fim de semana sempre rende um monte, né? Rende. O que mais a gente vai falar? E quando a pessoa é detonada por causa de 0,0001? Nossa! É o quê? Uma nota? É detonada por causa de... Não, eu entendi, eu só não entendi. 0,0001. 0,0001 centímetros, pontos... Ah, é nota. Uma nota da dança dos famosos aconteceu com a querida Natália Dio. Natália Dio, que você não me engano... Ai, cadê a bolsa? Tá aqui a bolsa. Caiu a bolsa. Cadê a bolsa? Segue aqui, ó. Se não me engano, ela é ex do Joaquim Lopes que veio aqui, né? Acho que eles teve um... Ah, é? Eu sabia. Eu acho que teve também um bregundê. Um bregundê? Eu acho, eu acho que teve. Eu acho que teve. Mas ela foi detonada na web. Ela é linda. Por que acabaram com ela? Por quê? Por causa da nota que ela deu pro nosso querido competidor Juliano Floss. Ah, ele foi eliminado ontem, viu? Foi eliminado e a turma achou muito, muito chato ela ter dado 9,9. Nossa, acho que é a primeira vez que alguém do júri artístico não dá 10. Bem lembrado, Camelinha. Já até aconteceu. Já aconteceu. Tanto que teve uma outra detonada há pouco tempo atrás por isso. Nossa, tivemos a Letícia Collin. Ah, é? Há pouco tempo que deu uma nota também que não foi 10. E aí virou, ó, meu Deus, como ela é cruel. Ah, acabou o mundo. Como ela é má. Mas dá pra contar nos dedos, né? Dá. Mas eu até acho mais legal as notas serem reais do que só 10, 10, 10. Porque se for assim, não precisa de nota. Gente, até porque aconteceu uma questão durante a dança, né? Pegue o cotovelo. É, a dançarina bateu o cotovelo no nariz dele, né? Mas não foi culpa dele, né? Claro que não. Ela falou, né? Mas é uma questão que acontece na dança. Tipo, cair também não é culpa de ninguém. Você pode escorregar e cair. Mas perde nota, né? Vamos ver como é que foi, então? Vamos. Porque ela falou. Fala, Natália Dio. Ai, que dó. E o Hulk completa, né? Que ele foi parar na dança dos famosos porque os filhos gostam dele. Isso. Os filhos do Hulk gostam dele e ele dança no TikTok. Isso mesmo. Entendi. Ele é um menino. E ele ficou triste. Eu acho que isso comoveu muito as pessoas, o fato dele ter chorado, né? E foi esse 0.1, então, né? Que expulsou ele. Porque a Bárbara Reis ficou com 58.2, né? E ele ficou com 58.1. E aí a turma não perdoou na web, né? E se desse empate? O que que ia acontecer? Eu pensei isso. Ah, tem alguma regra interna, né? É. Como eles decidem ali o peso, alguma decisão nesse sentido é feita. Caiu nas costas da Natália Dio. É. Caiu nas costas. Caiu nas costas. Ela tá sendo detonada no Instagram dela. Aí a galera perde a mão num nível que você fala, ai gente, pelo amor de Deus. Porque, por exemplo, ela tem menos seguidores no Instagram do que o próprio Juliano Floss. Ah. Aí foram querer falar do tamanho dela com relação ao tamanho dele. Ah, gente. Porque ele tem mais seguidores do que ela. Ah, que critério esquisito, né? As pessoas pedem uma coisa tão pequena. Pois é. Gente, e é um programa. Ela tá lá pra... Gente, ela não tá lá só pra dar 10. É um jogo, né? É uma competição. Ela foi convidada pra julgar. Ela é uma influencer. Ela é atriz. Não, mas você vê como tá tudo muito louco? Porque hoje, se você não é mureta, se você sair em cima do muro e dar a sua opinião, as pessoas vão lá te... É verdade. Já era. Cara, você já imaginou o que seria do show de calor hoje em dia a própria Aracídea Almeida, que era a 10 pau. O Pedro de Lara, que detonava todo mundo. Imagina. Ele não ia sair do cancelamento. Agora, sabe o que pegou um pouco pro lado dela? É que o júri, digamos, júri técnico, não levou em conta essa cotovelada. E ela levou. Aí a turma falou assim, poxa, mas se nem a Ana Botafogo, o Zebrinha e o... Leãozinho. Esse menino lá, o rapaz lá, o... Esse menino. Esse menino. Esse menino. Ele. Ele. Isso. O Carlinhos Jesus. O Carlinhos. Não levou em conta a cotovelada? Porque você, que não sabe nada de dança, vai levar... Porque ela quis. Porque ela quis. Porque ela foi colocada pra avaliar. É. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Cada jurado tem o seu critério. E o dia que o 9.9 for ruim... É, nossa senhora. É que na dança é, né? Porque todo mundo dá 10. Porque todo mundo tá errado. A gente não. Se cada um desse 8.5, 7.5, 10, 9... Nossa, seria tão mais legal. Muito mais legal. Ia render mais. A gente já chegou, inclusive na história da outra, da Coline, quando deu aquele chabu todo, a gente chegou a questionar por que existe o júri artístico se todo mundo tá lá pra dar 10. É só colocar lá um manequim qualquer e escrever 10, júri artístico. Não precisava convidar. A platéia é mais interessante, porque a platéia não dá sempre 10. Eles realmente avaliam. A platéia é da 9.6, 9.7, e aí ninguém critica a platéia. Agora o artístico que tá lá da 9.9 vira uma pessoa massacrada, detestada. Coitado da Natalha Tio. Ai, o povo perde a mão demais. Eu falo assim, ai, eu era sua fã, agora eu vou parar de assistir a novela, porque ela tá no Família é Tudo, né? Eu vou deixar de te seguir. Eu era tua fã, agora que você fez isso, eu vou deixar de te seguir. É, bobeira. Exato. Ah, a vida é que segue. E tem gente que para de seguir que é bom também. É verdade, por favor. Assim como a Vanessa Camargo tirou o fulano lá no meio do show, porque era bom, a pessoa tava sendo desnecessária. Mais um. Mais um. Um show dela. Subiu no palco? Mais um. Então, lá em Minas Gerais, ela tava participando, Vanessa Camargo, da Parada LGBT+, lá em Minas, no interior. Eis que um cidadão que tá no meio do público começa a falar ofensas e gestos também ofensivos para a Vanessa diretamente. Não acredito. O Raul perguntou, você não acertou, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Eu não sei nem que gesto foi esse que ele fez, mas achei maravilhoso. Ai, sem dúvida. Ela se falou com respeito a isso mesmo. Tem que ir embora. Vai pra casa. Vai lá pra insultar o artista. Exato. Fica em casa, que desnecessário. Exatamente. E se o show é pago, pago o bilhete que ele comprou. Fala, querido, agora é por aqui. Pronto. Eu tô devolvendo o dinheiro. Só porque ninguém é obrigado a receber essa intolerância. Ah, a música do Caça Like. A música é pro cara, ó. É pra pessoa que ela mandou embora. Combinou, né? Nem todo rei, nem mais sempre o rei. Então essa combinou. É verdade. E já que ela soltou amor pra plateia, iremos fazer o mesmo aqui no Mulheres, no nosso momento. Vai, tia. Vai você te anunciando esse momento. Nosso momento, Correio Elegante. Olha, que linda. Correio de almoçada de pernas da senhora tá assim. Nossa, olha, eu esqueci a bolsa. Tem que fazer que nem a Maia Massafera. Olha. Um coraçãozinho. Então, mas por que o povo tá querendo tanto escutar a Maia Massafera falar? Ela vai falar do mesmo jeito. É português, gente. Exato. Toda hora tem uma história. Ah, e a Maia não fala, porque o outro quer comprar. É que virou meme agora, amigo. O Massafera virou Maia, só que ele perdeu a voz. Ah, entendi, entendi. Fez a operação. E agora tá o lance de, tipo, olha, a Maia vai falar, vai falar. É que ela pegou o microfone na mão. Foda. Pegou o microfone e mandou beijinho. Mas vai ter. E agora tá o lance de, tipo, olha, a Maia Massafera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto